Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá no simulador de... Fênix! Ih, Aninha errou o nome! É o Fênix, sim, galera! Gente, hoje a gente já terminou as missões. Olha só, vocês vão terminar. Falta um único monstrengo pra gente completar as 30 missões. Gente, hoje eu tô meio maluquinha, né? Porque eu falei simulador de águia. Eu falei também o que mais, velho? Vocês vão fazer isso, né, mãe? Ih, a Aninha acordou pro pé esquerdo hoje, Aninha. Aham. Ih, tá toda torta. Levantou de ponto cabeça, foi? Não. Ih, gente, vamos lá matar o último morceguito. Morcego meia araíto, né? A Ana disse que é uma aranha, eu digo que é um morcego. E aí vocês vão descobrir junto com a gente o que acontece quando a gente completa as 30 missões. Se o jogo atualiza, se a gente ganha algum superpoder. Mami, já sei o que que é. Aham? Morceganha. Morceganha é o nome do monstro que a gente precisa detonar o último. É, morceganha. Porque nós temos alguns poderes de luta aqui. A gente tem a garra, tem o grito e o principal é o? Fogo. Porque o fogo a gente consegue atingir de cima. Olha só, eu deixei uma missão pra vocês no último vídeo e ninguém respondeu. Por que que tem lava aqui nesse jogo? Porque a fênix é o pássaro que renasce das... Não sei. Ninguém respondeu. Coloca aí nos comentários, hein, galera? Vamos ver se vocês sabem qual é a história da fênix. Ih, Aninha, só temos oiudo por enquanto. Não, achei o coroiudo. Ai, meu Deus, nós precisamos de um último. O corcundudo. É corcundudo? O corcundudo, é. É o corcundudo, desculpa. Ah, nós... Cadê você, morceguildo? É a... A aranhido, morce... Ah... Ô, louco, calma, você vai quebrar suas asas assim, não voa tão baixo. Vamos pro... Nós podemos atacar do ar. Vamos pro sul. E podemos atacar do chão. Vamos, vamos pro norte. Ali. Não, não é o dentuço. É o dentuço. Vamos pro norte. Mas ele deve estar mais ou menos... Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Não é esse? Não é. Ah, família. É o chefão. Ah, mas ele deve estar por aqui, porque onde tem uns monstros desse, tem ele também. É. Ainda não é nenhum desses que tá no nosso radar. Vamos pro norte. Ai, gente, eu tô até com o coração disparado. Tô louca pra saber o que vai acontecer. Ai, gente, eu também. Vocês aí estão jogando também esse jogo? Coloquem nos comentários o que que acontece quando a gente chega no level 30... No level não. Quando a gente faz as 30 missões. Quem você tá matando? Eu já ludo. Pra quê? Ele faz... Quando ele se destrói, ele vira... Ele faz... Gosma no chão. Aham. E essas penas que parecem fogo passando por elas são muito... Ué, você já mudou o lugar de novo? Você tá voltando pra onde você tava. Olha ali. Tá aparecendo os monstros. Eu sei, mas você disse que perto do chefão tem os... Não sei, mas não apareceu antes. É que eu não passei nas costas dele. Ai, vamos ver aí. Gente do céu, só porque a gente precisa do último. Hum, eu acho que tá por aqui. Mami. Ai, eu vou parar de correr, né? Porque... Senão... Porque senão a gente, né? A gente não vai conseguir, né, mami? É verdade. Não é esse aqui? Por quê? Não. Ai, gente. Pronto, gente. Olha só. Onde é que ele... Não, não diz aonde ele tá. Só diz que ele é agressivo. Vamos lá. A gente tem que matar o último. Bora, ninha. Voa rápido por aí. Bora! Depois de um ano, achamos. Meu Deus. Até que enfim o jogo spawnou. Aleluia. Aleluia. Agora vamos descobrir, gente. Agora vamos descobrir, gente. O que acontece? Vamos, acabou. Acabou. Só subimos de nível. É sério isso? E ganhamos 100 mil moedas. Tá, e o que a gente vai fazer com essas moedas? Comprar skins? Bora lá ver se veio alguma coisa de... Então, gente... É... Aqui é o Mami, tá? As skins. Mas vamos ver se abriu alguma coisa diferente. Eu acho que não. Ganhamos parabéns alguma coisa. Deixa eu ver... Nós completamos. Ainda faltam algumas missões aqui, diz. Mas lá não aparece mais nenhuma missão. É. Já temos um monte de moedinhas. Não dá pra fazer nada. Só comprar. Ai, que legal os jogos que a gente já tem. É. E já chegamos ao fim desse jogo, galera. Poxa, era um jogo tão legal. E agora nós vamos ter que esperar um tempo pra ver se o jogo vai spawnar mais alguma coisa. Gente, que escuridão é essa? Nossa. Nunca ficou tão escuro assim? Vamos sair daqui, Mami. Gente, que assustador. Será que o jogo tá atualizando alguma coisa? Não, não é. Pronto. Caraca, tava tão escuro aqui. Aham, ficou até assustador. Gente, muito... Olha só, todo mundo desapareceu. Eu tô no lago, Mami. Sim, mas não tem... Meu Deus, Aninha. Será que vai surgir um monstro aí e vai te atacar? Meu Deus, Mami. Você é muito medrosa. Eu sou mesmo? Gente, o que é isso? Aninha, qualquer coisa, vamos voltar pra nossa casa. Aqui, ó. Que amanhecer. Vamos. Vamos lá na nossa casa pra amanhecer e aí já mostra pra galera que linda que é a mansão que a gente vive. A mansão das Fênix. Olha que lindo. Olha esse lugar incrível, galera. Incrível. Nós moramos no topo de um castelo. Olha, a Fênix é muito linda, só que não dá pra ver ela. E cadê o resto da família? Tá ali, ó. Eles estão me seguindo. Estão te seguindo? Não tenho tanta certeza. Normalmente eles ficam lá. Como é que faz pra eles fazerem aquela dancinha? Mostra pra gente, Aninha. Cadê a família? Tá aqui, ó. Eles ficam sempre na frente do portal. Family! Faz a dancinha. Todo mundo, cheiro sovaco. Cheiro sovaquinho. Cheiro sovaquinho. Vê se tá bonzinho pra voar tudinho. Imagina voar com um cheirão de asa por aí, largando o cheiro pelo mundo. Aninha. Oi. Tô falando com você. Ai, não sei. Você tava preocupada em ver a galera dançar, né? É. Vamos voltar pro mundo, então. Acabei de ficar surda aqui. Tá chovendo? Pra gente... Nunca choveu, né? Choveu, tá. Choveu, já. E o que é isso? Gente, mesmo assim que nós tenhamos zerado esse jogo, ele é demais. Ainda tem muita coisa pra ser feito. Eu tenho que falar uma coisa pro pessoal. Fala. Conta aí, Aninha. Gente, a gente matou o chefão. Matamos muita coisa pra tentar conseguir ganhar uma. Uma daquela aranha, né, mami? Pro jogo spawnar pra gente, né? Porque ele não queria spawnar. Matamos, que 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 matamos. Então, Aninha, agora que você é muito forte, eu quero que você enfrente as suas missões do chão. Então, quer matar o chefão caracara? Pra galera ver. Vou matar, então, o chefão caracara. Cara, cara, quero ver se você vai ter coragem disso. Tem. Ai, 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 galera, vocês vão ver uma águia contra um chefão. Quem é que vai vencer? E já lembra, hein, coloca aí nos comentários. A águia é a ave que renasce das... Nuvens. Não, coloca aí se você sabe, Aninha. Aninha não vai falar agora, a gente conta no próximo vídeo. Não sei, mami. Então, mas não vamos contar agora. Deixa o pessoal colocar aí. Chegamos na igreja. Abaixa, 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 abaixa. Desce, 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 desce. Calma, tem que vir a família antes. Daí eu vou. Quando acabar... Aí, chegou a família. Desce, Aninha. Acabou, agora eu desço. Agora eu desço? Agora eu desço. Quero ver. Gente, olha esse chefão master. Não é master esse. O outro é. Ai, meu Deus, eu vou morrer. É muito assustador. É, ainda morre. Vai. Oh, você subiu de nível bem na hora. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Qual é? Aumenta a minha vida. Aumenta. Não, eu mandei a do João Pedro. Vou mandar a minha. Aumenta a da família, da Ana Laura. Da Ana Laura. E do Pepe. Do Pepe. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Ativa o sininho. E se inscreve. Olha a danzinha da telinha. E até o próximo vídeo, galera. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.